Moradores do Jarivatuba não suportam mais conviver com o Matagal, que se forma às margens do rio Itaú Mirim. Não é a primeira vez que mostramos a situação vivida por eles aqui no Balanço Geral. Já estivemos lá no ano passado e as reclamações eram as mesmas. Por isso, a gente voltou para cobrar solução. Veja. Olha só, minha gente, me chama que eu vou estar aqui na rua Servidão Petronilha da Silva. É isso. Dona Maria chamou a gente. Me diz uma coisa, como é que a senhora consegue viver com esse Matagal no fim da sua casa? Olha, esse desprezo total da prefeitura é cobra, é rato. É um absurdo. É complicado, gente. Boninho, por favor, mostra aqui para a gente a situação desse Matagal aqui. Nós já estivemos aqui algumas vezes já mostrando essa situação e agora nós estamos aqui mais uma vez. Exatamente isso. Para mostrar que a situação está pior do que antes, gente. Olha o tamanho desse mato. Atrás desse mato aqui tem um rio, gente. Tem um rio, como você está vendo as imagens aí, uma situação que não é só a Dona Maria que está sofrendo. Tem outros moradores, tem um aqui, um outro morador. Me fala aí, você mora aqui bem do lado do rio, esse Matagal tomando conta, os bichos, os peçonhentos, os ratos invadem literalmente as ruas e casas, né? É uma situação bem preocupante porque a gente vem procurando as autoridades para eles tomarem alguma providência e a gente está sendo esquecido por eles, sendo que a gente paga os impostos tudo corretamente, certinho, né? E vê essa situação que está aí, vocês veem. Crianças que passam aqui, pessoas de idade, às vezes, até uma mulher caiu esses dias ali, eu tive que ajudar ela. Um senhor caiu de bicicleta, quando chove fica pior ainda, alaga tudo aqui. Então, acho que só gostaria da consciência deles pesasse e viesse ver isso aí. Olha a situação que nós estamos hoje, os bichos que podem prejudicar a família aqui, as casas aqui, entrar. Então, a gente só está pedindo, não está pedindo animais, está pedindo um retorno só de uma limpeza só. Ninguém consegue andar na rua, isso aqui está demais, esqueceram da gente mesmo, como ele falou. Não dá mais para ficar desse jeito. Olha aí, gente, tem outro morador, já vou aproveitar aqui. Você mora aqui do lado, também tomado de mato à frente da sua casa. Complicado, né? É bem complicado, né? Porque promete uma coisa e não cumpre, né? A gente corre atrás, vai lá e não resolvem nada. Na verdade, eu só falo que vem e vem, mas não resolve nada. Agora é o seguinte, você está vendo aí, olha só esse documento que eu estou mostrando aí. Olha aí, olha esse documento. Pois é, esse documento está aqui, inclusive, na minha mão. Esse documento aqui, esse documento foi enviado pela Secretaria de Infraestrutura Urbana, o CEINFRA, né? Para que os moradores pudessem ter conhecimento a respeito da real, o real problema aqui desse rio. Só que é o seguinte, só foi feito o documento e nada mais foi feito. Limpeza? Nem pensar. O Me Chama Que Eu Vou está aqui justamente para ouvir a comunidade e buscar uma solução. Porque não tem como conviver com esse mato tomando conta do rio e da rua. Vamos saber da Prefeitura o que ela vai fazer e em quanto tempo ela vai efetuar a manutenção. Voltamos ao estúdio. Olha, gente, esse documento que eu apresentei na reportagem, ele se trata de um documento que faz aí conhecido o real problema daquele rio. Aquele pequeno rio do Itaú Mirim. O que acontece? Aquele documento fala de que ali tem todo um cuidado com o meio ambiente para que o pior não aconteça, a degradação e tudo mais. Só que o corte da vegetação tem que acontecer. A população já sabe o perigo que está acontecendo na questão do meio ambiente. Mas eu conversei com a assessoria de comunicação da Prefeitura e a mesma disse que vai colocar no cronograma para efetuar o corte da vegetação. Esperamos que isso aconteça o mais rápido possível. Estamos aguardando e de olho para ver se de fato vai acontecer. Sim.